O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 Obrigado. 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 812. 1800. E qual è sta 800? Quello è 12. 15. 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 16. 15. 15. 15. 15. 15. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Não há outra parte, não é essa.